E aí pessoal ó o tanque tá cheio praticamente só vou completar aqui a moto já deu aí os 1000 km do amaciamento né E aí é isso aí ó vamos que vamos Sabarabu Sul amanhã com aqui no Thiagão preparando a moto vou ali também abastecer os pneus também vamos que vamos E aí pessoal ó completei de um litro e pouco 400 a calibrar aí ó o pneu tava até cheio já encheu aqui a roda da frente agora colocando 30 aqui na frente salve pessoal bom dia beleza preparando aqui a saída por caminhos Sabarabu Sul um quilo de alimento pegando o passaporte microfone luva câmera com capacete e aí estou com a mochila aqui né de hidratação e dá uma conferida no óleo tem que deixar uns segundinhos até o óleo descer vamos ver aqui tem óleo e aí é isso aí vamos que vamos e ele já tá aqui E aí bom dia tudo certo Oi tudo certo tudo jóia graças a Deus cara ou posso fazer uma oração aqui para a gente rapidinho eu tenho costume de fazer vamos morar rapidinho aqui só para pode ser na moto mesmo só para pedir Deus para abençoar vamos lá Jesus obrigado pai por essa manhã agradecemos ao senhor pela sua graça pela sua misericórdia o senhor nos conduz sobre essa estrada sobre essa diversão que o Senhor guia o Tiago me guia nos proteja do acidente do homem mau livra também a todos aqueles que estão na estrada a nossa família que ficou em casa pai nossas mulheres nossos pais nossas mães nossos parentes filhos em nome de Jesus nós te pedimos pai amém amém vamos lá pode no é é no é é é é é é E aí E aí E aí E aí E aí Entrando aqui em Cocais, pessoal. Chegamos. Aí, galera. Vila Cocais. Aqui nós vamos pegar o passaporte da Estrada Real. Estou na captura desse trem e tenho 100 anos. Já fui em tanta cidade, velho. Já fui em Lavras Novas, Tiradentes, Bichinho. Caxambu, São Lourenço, para aquele lado lá. Agora vou ter que voltar de novo, agora de moto. Depois que eu fui de carro. Oi, bom dia. Tudo bem? Eu vim pegar o passaporte. São dois. Aí, pessoal. Pegando meu passaporte aqui da Estrada Real. Eles colocam o número. É muito legal o papel. Muito bacana. Esse aqui é o do Thiago. O número dele. E aí já foi carimbado aqui. Que a gente está em Cocais. Hoje é 7 de nove. Feriado. É isso aí. Vamos que vamos. Começou. 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 Já vou pôr agora. Nossa. Já comecei quase contando um lote. Olha o Mata Burra aí. Olha o Marca aí, galera. Da Estrada Real. Você sempre pega direito. Está calipado nessa motinha, Thiago. Aqui, ó. Fico aqui, ó. E agora? Desce. Bora. Os bichos passando ou os bichos parados? Olha o marco da estrela real aí Tinha um marco ali, o homem passou voado Mais um marco aí Servente Marco velho Sinto o pau, o marco velho Mais um marco Marco velho A escola vem aqui Olha o marco ali Olha o marco ali Segunda, a bicha puxa Se esse aqui tivesse molhado, nossa, tava enrolado Vou agarrar um galho aqui Vou agarrar um galho aqui Passando um marco, mais um aqui Aqui tem uma pedra Mais um marco ali Passar na ponte aqui, sobre o rio Top Segura, Trindor Tá vendo, é um chão mais Tanta poeira Aí pessoal, chegando aqui na pousada Cassino Aí pessoal, pega mais um carimbo aqui Caeté Aí ó, carimbano Aqui chama Cassino, né Cassino, Hotel Cassino Hotel Cassino Carimbo de Caeté O Thiagão vai carimbar aí também É isso aí Bora rodar No Cassino, no Carimbo Agora a gente vai pra Sabará Vou filmar um pouquinho aqui de baixo Você tá doido Olha o trem passando Que doideira Aí pessoal, ó Estrada real, muito top Esse marco aí Bora continuar o rolê Espera aí Anda Aí pessoal Tem um marco ali, ó Isso aqui é aquela ponte lá Que tava passando O trem Cagão anotando aí Chegamos aqui em Sabará Do Púlveda Olha pra você ver, gente Pousada legal Não é do Chico Sepúlveda não É Pousada Sepúlveda Ó Aí, ó Vai carimbar aqui em Sabará Caminho Sabará Bom sul Ó Aí menino Colocar a data aqui agora 7 do mês 21 21 Aí pessoal Chegando aqui no restaurante Fim de tarde Pra almoçar Agora é meio dia e pouca Né Vamos almoçar aí Vamos ver como é que vai ser É isso aí Vamos que vamos Aí pessoal Restaurante Fim da tarde Salada aí Ó Você tá afirma, Thiagão? Tô Vamos almoçar agora As motocas Tão ali embaixo Só o pó da rabiola Bora pessoal Saindo aqui do restaurante Batendo aquela boia boa Bora O Thiago vai abastecer aí Eu tô com meio tanque ainda Não vou abastecer não Ó Meio tanque Aqui é aquela parte, né? Será que vai deixar nós passar? Tá liberado passar aí? Qual que é o seu nome? Por favor, seu Luiz Tem um desvio aqui Não tem? O que é? Tem um desvio? Tem um desvio que tem lá no alto lá Lá no alto Mas vamos olhar É ali Onde é que é? Tá, beleza Aqui vamos ver se esse trem dá Mas a parte mais difícil é essa aqui mesmo, né? Eu acho que o pessoal repelou muito É mais ver essa parte aqui, cara Tá vendo? O pessoal desce aí direto, entendeu? É Melhor dar a volta, né? Tiago Passa muito caro Também Depois cai aí, machuca É Vamos dar a volta Vamos evitar, né? Mas se eu for, você tem que ir Então vamos, então Vamos abrir esse trem Aqui Aqui Tchau.